Música 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 Che socho Uma hora com che socho Salve, meu primo, aí na rua também Tem sintonia mais clara Morning, não está claro, não se arranca sali Não se arranca sali, se não aqui pago Bom dia Bom dia Good morning Coco Yoko Good morning Good morning Primo Aqui sou de Aruba Usando o programa mais justa Paranda de Silvia Navidad Vem a minha equipe Que tanto adoré Navidad Mi madre del alma Que no olvidaré Navidad Que conduce a cantar Hoy celebra Las almas Que saben amar Por que triste Sando en la vida No se das perdido Dejo de lograr Si oí Una voz cariosa Que vive Amorosa Que llegó Navidad Felicidades E nessa Navidad Campanita Campanita Que vais repitando Navidad 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 Aquella viejita Que tanto adoré Navidad Mi madre del alma Mi madre del alma Que no olvidaré Navidad Que conduce a cantar Hoy celebra Hoy celebra Hoy celebra Hoy celebra las almas Que sabe amar Por que triste Están mal en la vida Con sendas perdidas Dejo de lograr Simplemente Cristina Kollege Secinander M NPC Habicky Subtitulio Mudible Brons Brons jeunes Bons Bons 流 A CIDADE NO BRASIL 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 Bele solicitando. Chete-sigue-n-i-dos. Então nós vamos continuar a douches em Equivo Live. 99 parando e vinha-aia. Ei, meu povo, tá mira. Mami, rabo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí